O frevo desenfreado, a brincadeira por toda a cidade, os fulhões alegres dançando e festejando. Do jovem até a melhor idade, todos se contagiam pela energia do carnaval. A maior festa cultural do nosso país torna a cidade de Bezerros o maior polo do interior de Pernambuco. Não menos importante, o protagonista principal da nossa festa é, sem dúvida, o Papangu. O famoso e irreverente personagem nasceu ainda nos engenhos, nas festas de intrudo, animando, brincando e comendo o angu, prato que leva uma mistura de milho e carne ao molho. A brincadeira passou a ser tradicional no nosso carnaval e as figuras passaram a ganhar fama, dando o título ao município de Terra dos Papangus. A seguir, o tema principal da Ola 3 é o carnaval, sua história, blocos e personagens. Onde teremos vários entrevistados que vão nos contar a importância desse evento multicultural. O Papangu, considerado patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, é a figura que atrai diversos fulhões para o carnaval de Bezerros. Ao longo dos anos, desde que surgiu nos registros históricos da cidade, o Papangu tem se transformado e acompanhado o carnaval ao longo dos anos. A sua evolução tornou o Papangu diverso, multicolorido, temático, evoluindo do rústico até o moderno. A seguir, vamos ouvir um pouco sobre o famoso mascarado comedor de angu. Na época era muita fome e ninguém tinha dinheiro. E nós reuniamos, vamos dizer, oito ou cinco pessoas e saímos pelo sítio, pedindo jaca, pedindo banana, pedindo ovo. Era dois irmãos que comiam muito, empapavam muito angu, não tinha palavra de refeição, era papa. Tudo que você comia, eu empapei pirão, empapei pão, eu empapei pimenta com farofa, era papa. E esses dois irmãos foram prohibido de empapar um angu numa casa e depois conseguiu entrar de novo e ficou. Os papangu entraram na casa do doutor fulano de Itá e comeram o angu, empaparam o angu. Aí a palavra empapa, aí ficou, papangu. É a cultura da terra e foi evoluindo, evoluindo, foi crescendo, crescendo. Mas assim, o papangu mesmo, acho que tá na raiz de bezerros, do povo mesmo de bezerros. É do sangue, vem de nascimento e tá no meu sangue. Por onde o papangu passa, a gente vê as pessoas elogiando. Que legal, olha ali como é que ele respira embaixo. Será que é homem? Será que é mulher ali embaixo? O papangu é o nosso carro-chefe. Tanto é que no ciclo junino nós fizemos uma quadrilha. E essa quadrilha se chama papandrilha. Porque onde a gente apresenta ela, fora da cidade, nós estamos homenageando a tradição de bezerros, que é a terra do papangu. Todos os pares da quadrilha dançam mascarados. Durante todo esse tempo, com toda a evolução, as primeiras máscaras foram de coité. Feito de coité na época da escravatura, na época em que as pessoas não podiam confeccionar suas máscaras. Eram escravos e, às vezes, também pessoas muito humildes. E aproveitavam o fruto, que parece uma cabaça, e faziam os orifícios dos olhos da boca. Pintavam com a tinta chamada avaiade, que é uma tinta que se pintava sapato na época. E eles faziam a sua criação e saiam de papangu com aquela máscara. As pessoas sempre faziam monstros, máscaras com cores sempre muito escuras. O carnaval e a figura do papangu em bezerros é indústria. Produz muito material. Estão desenvolvidos estilistas, costureiras, artesãos, artistas plásticos. A figura do mascarado e como o processo que acontece refletem muito de como vive nossa sociedade e como a cultura, tanto a pop como a que nós produzimos, influencia na criação desses trajes, dessas máscaras. E aí teve também a presença dos papangus que se vestiam com chitão e a máscara de tecido. Essa máscara foi criada através de uns jovens que queriam sair papangu de última hora e não tinham confeccionado suas máscaras, que eram de papel colê. Então eles resolveram cortar os travesseiros de casa e fizeram os orifícios nos olhos, na boca e vestiram esses travesseiros como se fossem máscaras, juntamente com a roupa feita de chitão. E aí começou essa etapa de... Que até hoje as pessoas ainda se vestem dessa forma, com um chitão que se chama kafta, um roupão que cobre todo o corpo e a máscara de tecido. E aí ficou muito leve, ficou muito gostoso de sair papangu, porque o tecido ele não esquenta tanto. Assim como todo movimento cultural ou social, ele reflete muito do que está sendo consumido como moda durante o período que é produzido. A produção deixou de ser manual e artesanal, para dar áreas de profissional, envolvendo costureiras que deixam de costurar vestidos para festas, vestidos para casamento, para a produção dessas fantasias. Naipapangu é alta costura. A gente pega um tecido, aí chega um cliente e diz, eu quero uma roupa. A gente vai juntar, conversar e vamos criar aquele modelo. Para a roupa sair bonita, bem colorida, principalmente os papangus. Eu sou Zezia, conhecida por Zezia Costureira. Sou uma pessoa muito simples, não tem muita coisa. O meu trabalho eu comecei há mais de 20 anos atrás. Eu venho fazendo, conhecendo o pessoal, conheço o Papanguá. Sou eu que confecciono todas as roupas do Papanguá. Gosto de trabalhar, gosto de fazer fantasias. Eu sempre estou criando com os coloridos e retalho, eu sempre faço alguma coisa. Se não tem costureira, não tem carnaval. Porque é a gente que faz, a gente que cria. Faço com muito prazer, é bem prazeroso. E prazeroso mesmo ver aquela roupa na avenida. Nossa, você não tem noção da felicidade. E aí eu comecei a utilizar minhas habilidades como artista plástico. Cores, coloquei cores nas máscaras, desenho até de flores. E um sorriso. Isso fez com que cativasse as crianças. Então o Papanguá começou, de certa forma, a mudar a característica da máscara. Ser mais colorida. Geralmente vem com um sorriso. Quando não vem com um sorriso, ela vem com cores fortes, alegres. Com o Papanguá, estilizado, é um Papanguá mais criativo. Pra mim, a máscara fala muito, muito do ser humano. São personas. A gente interpreta, a partir do momento que você coloca uma máscara, você está interpretando outro personagem. O Papanguá é uma pessoa que tem vergonha. Então no momento que ele põe uma máscara, que ele bota uma roupa, ele se transforma. Ele vai botar alegria, vai ficar feliz. O Papanguá não só sai pra brincar, mas ele sai também uma possibilidade de fazer uma crítica, de fazer uma homenagem. Ele tem também um tema, ele traz uma mensagem. Então muitos grupos saem fazendo homenagem a grandes mestres, a grandes personalidades de bezerros. Às vezes uma crítica também. Muitas questões políticas e sociais são levadas por esses personagens, tipo, a um novo patamar. As pessoas brincam com as misérias políticas, com as sociais, com as diferenças. Isso é uma forma de protestar? A cultura deve ser utilizada como uma forma de protesto também, para que a mensagem seja passada da forma mais correta, da forma mais irreverente. Desperta curiosidade sobre o que acontece, seja no local ou a nível nacional. Vários artistas, artesãos, novos, né? Que estão fazendo esses Papangus belíssimos, que saem nas revistas, que saem nas televisões, que são divulgados. Então isso criou uma amplitude muito grande no nosso carnaval. Papangus, pra mim, não é simplesmente um brincante. É um ser mágico que poderia ser considerado um lendário da nossa arte, do nosso folclore, da cultura popular. Tipo, o Papangus consegue incorporar inúmeros personagens, transformar realmente aquele simples ato de se vestir, se fantasiar numa viagem. Um dos mais famosos nomes dentro das artes plásticas foi, e ainda é, Sivonaldo Araújo. Ele foi um dos precursores para muitos outros profissionais da área, foi dono de belos quadros, máscaras e telas que representavam a nossa identidade cultural com extrema aptidão. Fomos falar com o seu irmão, que resgatou um pouco sobre o seu legado. E tive a honra e o prazer de ser irmão de Sivonaldo Araújo, um dos grandes artistas da nossa cidade. Ele começou com pintura, depois começou com material reciclado, e o grande filão dele, na verdade, foi a arte em papel machê, onde ele fazia as máscaras na nossa cidade, bem como escrituras. Porque ele foi um dos pioneiros no trabalho de papel machê e como reciclagem, e ele prestava um trabalho de assistencialismo junto aos presídios, às escolas. Ele tinha esse dom de contribuir com as pessoas, propagando justamente o que ele fazia. Sem se falar, obviamente, que engrandecia o nosso carnaval, com suas fantasias, com os grupos de papangus que ele sempre reunia e era um grande ícone na nossa cidade. Sivonaldo queria mostrar a cultura de bizirro, a arte que nós tínhamos na cidade. Então ele fez um compêndio reunindo os diversos artistas, artesãos da cidade, e mostrando dentro desse livro, a arte de cada um deles. Então assim, foi uma forma de mostrar para o mundo o que Bezerros tinha de cultura. Eu, como folião bezerresse e artesão, senti a necessidade de inovar o estilo de máscara de Bezerros. Então, eu fiz essa máscara aqui, que é estilizada. A marca principal dela é o nariz, que é fininho, a boca, que é bem acentuada. Normalmente, minhas peças, elas são multicoloridas. Tem essa de cá. Essa máscara, ela serve como decoração. Ela é uma máscara decorativa. O ano inteiro ela decora ambientes. Juntamente com esse trabalho, eu tenho um projeto social que envolve a reciclagem. Nesse projeto, eu transformo o lixo em artesanato. Tenho trabalho para os jovens carentes, na reintegração social deles. Transformando-os em pequenos artesãos e instigando a criatividade deles. Eis aqui alguns trabalhos que eu faço utilizando um pouco do lixo. O lixo serve como base para que as peças tenham vida. Essa peça aqui mesmo é uma vendedora de máscara. Todas as peças que eu faço, ela tem as máscaras que fazem parte da nossa cultura. Tem máscara aqui no colar, tem máscara aqui. Então, essa aqui é a vendedora de máscara. É um trabalho que a gente transforma o lixo em luz. Além das belas obras, Sivonaldo Araújo foi responsável pela confecção do livro Máscaras de Bezerros, lançado em comemoração ao centenário do Papangu. O livro descreve toda a história dos papangus, das máscaras, mas também do artesanato bezerrense e todos os seus artesãos. As fotos apresentadas nesse livro são de grande destaque, sendo de autoria do fotógrafo Erinaldo Pereira, com quem fomos conversar e resgatar algumas memórias. Eu acho que a fotografia é uma expressão, uma expressão do fotógrafo com relação à pessoa que está sendo fotografada. Bota seu sentimento e faz uma fotografia diferente. Cada um tem o seu estilo. Cinco fotógrafos. Entregar uma câmera, mesmo no tripé, assim, faça o seu enquadramento, vão sair cinco fotos totalmente diferentes. E é o seu estado de espírito que vai expor aqui dali. Meu nome é José Erinaldo da Silva. Eu sou filho de fotógrafo, nascido aqui em Bezerros. Comecei a trabalhar com fotografia por ver meu pai trabalhando. Eu fico até emocionado quando fala em Silvão Arnaldo e esse trabalho. Esse trabalho que chegou para mim e disse, olha, eu estou com um projeto aí. Silvão Arnaldo era um cara que pensava muito além também do seu tempo. Era um cara que não deixou uma saudade muito grande. Era um cara que, quando ele trouxe esse projeto, ele disse, Silvão Arnaldo, eu quero retratar a nossa cultura. E a gente passava, tinha dedo, a gente saía meia-noite, meia-noite, uma hora da manhã do estúdio, porque era, selecionava o artesão e a gente fazia as fotos, fazia a composição e olha as fotos. E ele dirigia minhas fotos nessa, e muita coisa eu dizia, olha, desse jeito, mas ele era um cara muito, tinha uma visão muito boa. Eu fiquei maravilhado, né, porque essa, você vê isso aqui, isso aqui era a composição que ele fazia, ele dirigia isso aqui. E ele disse, rapaz, foi uma honra muito grande trabalhar com o Silvão Arnaldo e com essa arte belíssima que ele tem aí, com os artesanos de bezerro, mas deixou um legado dele aqui. Eu, assim, tenho muita honra em ter feito parte desse trabalho de divulgação da nossa arte, certo? Que é o Papangu, né, desses artistas, eu tenho muito orgulho da nossa cidade. É o sentimento, existe um sentimento, você abrir um álbum. E por falar no Papangu, essa figura tão importante para a nossa cultura bezerrense, não se deve deixar de citar o Memorial do Papangu. Localizado no antigo prédio da Estação Ferroviária, hoje Estação da Cultura, no espaço estão dispostas diversas obras de artistas e artesãos sobre os Papangus, além de registros históricos. Presentes também no Memorial do Papangu, As fantasias são um dos elementos mais importantes para o Fulhão que se caracteriza. A produção das fantasias é muito minuciosa e leva meses até que o Fulhão possa sair caracterizado no domingo de carnaval. A seguir, veremos relatos sobre o Memorial, sua importância e vamos ouvir também a história de uma Fulhão apaixonada pela brincadeira de ser Papangu. Foi criado em 2006 o Memorial Papangu, de acordo com a necessidade que nós tínhamos, devido à grande quantidade de turistas e visitantes que vinham para Bezerros para conhecer o Papangu. Muita gente vinha na época que não era de carnaval, era uma época que não tinha Papangu nas ruas. E a gente, às vezes, quando vinha em grupo, a gente tinha que improvisar, conseguir algumas fantasias e mostrar o que era o Papangu. Então havia uma necessidade de mostrar o Papangu diariamente, todos os dias. Então foi criado esse Memorial, foi numa época que a gente quis realmente satisfazer o turista, para mostrar um pouquinho do nosso carnaval. E criamos o Memorial com vários nichos. O primeiro nicho, ele fala sobre as fantasias, a história do Papangu. Tem uma viagem no tempo, desde a época da escravatura, que já existia a presença de Papangus em Bezerros. Uma sequência com essas fantasias, com essas máscaras, a evolução que teve, que resgata esses grandes carnavalescos, artesãos, que já se foram, que não são mais entre nós, mas que deixaram um legado muito importante para Bezerros. Os Papangus tradicionais nunca morreram. Os Papangus tradicionais existem, estão aí, os artesãos continuam fazendo. E é isso que a gente quer, que as crianças e os adolescentes, eles conheçam a nossa história, como começou. Minha memória mais forte é do meu pai. Em 1962, está aqui a foto do morto carregando vivo, o primeiro feito em Bezerros. Ele mandou fazer, até ele mesmo estar sem máscara, e o morto carregando ele. Ele era um carnavalesco. Aqui tem uma, já foi de monóculo, mas foi colorida, ele também, com os amigos. Ele foi um senhor carnavalesco. Tanto é que quando ele morreu, três meses antes do carnaval, em janeiro, uma mulher chegou lá em casa para pegar mais dinheiro que ele já tinha mandado fazer a fantasia dele. E foi assim, e depois começamos a participar de grupos, juntar grupos e desenvolver temas. Então, eu tenho vários temas. A gente saiu de Branca de Neve do Centro Anão e saiu... Trouxemos o inverno para Bezerros, os pinguins. Saímos picolé da Maguari, um comercial da época. Aqui, saímos de ETs estilizados. Eu, com um carro vindo de destino terra do Papangu, meu carrinho, dirigindo, cheio de Papangu. A turma entra, sobe. É fantástico. Você não tem noção do que acontece quando você tem uma fantasia que chama a atenção, que o turista enlouquece. A fantasia era do início ao estilizado. Aí, passei por todas as fases do Papel, do Cabeção. Eu homenageei a Serra Negra por um ponto turístico lá da Bodega do Veio. E fiz a Bodega da Veia. Quando eu vejo as fotos, vem aquela saudade, aquela alegria de ter realizado fantasias da minha cabeça, ideias. E, ao mesmo tempo, estou ficando triste porque estou vendo que está acabando essa tradição. Não tem mais aquele amor pelo Papangu mesmo. O tempo está mudando, a geração não está se interessando mais. Mas ainda tenho fé que vamos voltar aos nossos antigos carnavais e muitos Papangus nas ruas. Ainda tenho um pouco de gás, apesar da idade avançada, mas ainda tenho um pouco de gás. Se Deus quiser carnaval, eu ainda estou nas ruas, fantasiada. Madeira do Rosarinho Vem à cidade sua fama mostrar E traz com seu pessoal Seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer Vem só dizer E com satisfação Queirão Queiram ou não queiram os juízes O nosso bloco é de fato campeão E se aqui estamos Cantando esta canção Viemos defender A nossa tradição E dizer bem alto Que a injustiça dói Nós somos madeira De leite cupim não rói Vale ainda mencionar o artesão Gilmar Silvestre Um dos ícones póstumos do nosso município Fomos conversar com Sônia Que falará um pouco sobre o seu legado Sou Sônia Maria de Lima, França É esposa, né? Esposa de Gilmar Nós fomos casados durante 30 anos E Gilmar era um apaixonado por carnaval Essa paixão, esse amor E essa arte, não é? Ele herdou do pai E Gilmar começou a sair de Papangu em turmas Em 1980 Todo ano ele saia com uma turma diferente Com as mesmas pessoas Mas com fantasias diferentes Com nome diferente Confeccionava essa máscara Desde o papel machê Até essa máscara ficar pronta Aqui foi uma homenagem que ele fez A Jota Borges Que foi a turma A arte bizerrense no mundo Aqui ele fez homenagem a banda A banda musical Aí era a banda maluca E através dessa turma Também surgiu o bloco, né? O bloco turma do Gilmar Que acontecia na segunda-feira à noite E descia assim uma grande multidão Ele não queria cordão de isolamento Porque Gilmar era uma pessoa muito humilde Gilmar era uma pessoa muito comunicativa E para ele o importante Era a participação do povão Ele não queria grupo selecionado Ele dizia para mim Todo mundo é igual E carnaval é uma festa Que atende a toda classe social Não tem como negar O amor do povo bizerrense Pelo carnaval e pelo papangu São anos de brincadeira E frevo no pé Os concursos de papangu Que premiam as melhores fantasias Só confirmam o quanto essa figura Ganhou importância Desde fantasias mais simples Até as mais luxuosas Máscaras de papel machê ou colê Tudo isso só nos diz uma coisa O papangu vive O carnaval de bezerros É repleto de personalidades Alguns contribuíram com apresentações Carnavalescas, danças, fantasias E levaram o nome da nossa cidade E do papangu para o Brasil todo O bacalhau do Lula Vassoureiro Hoje é uma tradição de setenta e setenta e seis anos Foi uma brincadeira do meu pai Na quarta-feira de cinza Meu pai bebia e queria beber mais Aí inventou com três amigas e ele quatro Comparam um peixe Botaram numa vara Ele tinha instrumento e saíram para a rua Esse bacalhau, essa festa Não é para os que brincaram só Ou que se brincaram no carnaval não É para os que venderam um picolé Não teve tempo a pular Não teve tempo a ver nada O policial que trabalhou e não teve direito a nada E esse bacalhau é para expor E nós já participamos de festivais de danças Festivais do folclore, festival de cultura popular De feiras, congressos, seminários Nós levamos a dança para esses festivais Para o conhecimento da cultura de bezerros O que é feito com a população Principalmente estudantil Que é levado para fora Para as pessoas conhecerem E é muito bom Porque a gente participa de desfiles Porque antes de ir para o palco oficial As apresentações Nós temos os desfiles Aí encantam todas as cidades Por onde o Papangu passa A gente vê as pessoas elogiando Porque é valorizar, é resgatar É divulgar a sua cultura Nós ficamos muito felizes Porque nossa futura geração Vão ver tudo que nós vimos hoje E que nós vimos também no nosso passado E tudo isso que tem aqui Com muito brilho Já foram roupas rústicas Mas a gente não pode esquecer Dos nossos avós Dos nossos bisavós Mas não esquecendo Da nossa raiz E do nosso povo O popularmente chamado De Pai dos Papangus É uma figura, não é? Emileide Uma verdadeira apaixonada Pela nossa cultura Assim, dá pra notar o porquê De Bezerro ser um dos maiores Polos carnavalescos Do nosso estado Não é surpresa pra ninguém Que o carnaval Corre nas veias do nosso povo Ainda mais com tanta representatividade Vinda do Papangu Nessa aula Deu pra entender bastante coisa E quem não sentiu aquela vontade De sair com a sua máscara de Papangu Brincando pelas ruas Com os familiares e amigos E as fantasias? Uma mais divertida do que a outra Já pensou no que gostaria de vestir? Eu não sei vocês Mas até que eu tô querendo Sair de Papangu E curtir o carnaval A próxima aula Será a última Do Projeto Cultura na Escola E abordará o tema Patrimônios vivos Com entrevistas Dos maiores representantes Da cultura bizerrense São eles O mestre Lula Vassoreiro E Jota Borges Nos vemos na próxima aula Tchau 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 Tchau